Brilho, 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 brilho. Vem mais perto aqui, né? Não, não vai brindar, mas manda pro clave. Aê! Tá todo mundo aí? Eu não tô vendo direito. Vem, ô. Adriano, o J7 na van... O senhor sabe que o J7 na van? Vamos mandar pro peregrino. E quatrocentos por oitocentos e noventa.